Pessoal, o Felipe mandou uma mensagem para a gente falando que ele estava nevando. Ah, mesmo, sim. O que a gente vê nevando é desse jeito aí, ó. Tem um pouquinho. Então, talvez vocês não vão conseguir nem ver na câmera. Que isso, hein? Entrada da primavera. É, eu uma vez ouvi dizer que na praia não neva, né? A situação é bem nositada, gente. Já estamos empacotando as coisas. Vamos sair daqui desse quarto. Esse que foi nosso quarto. O que será que vai acontecer? Vamos fazer o que agora? Ih, surpresa. Vocês vão ver que é um pouquinho, né? Ó, estamos colocando aqui as camas de lado para poder ter mais espaço. Porque agora a gente está nesse quarto aqui, ó. Bem menor. E aí, vamos onde? É, ó. Saímos desse quarto. Acho que você filmou, né? Finalmente, a gente vai ter o primeiro contato depois de 20 dias. Mais de 20 dias, né? É, a gente, assim, tem saída aqui na frente. Mas a gente agora vai cruzar a saída da casa. A gente vai descer a escada. A gente vai levar um lixo. Vai passar para o outro lado, atravessar a rua, assim. Agora me dá alguns sacos aí, pra levar. Segurei direito. Vamos lá. Porque aí eu vou segurar a galera aqui pra galera ir com a gente. Vamos, gente. Bora. E o dia está lindo, né? As flores estão nascendo. Olha o cheiro de flor. Cheiro de flor, cheiro de primavera, cheiro de vida, cheiro de renovação. Isso, esperança. Esperança. É, pequenas coisas, né? Não, e é engraçado que a gente costumava... Morrer! Já está encostando no chão. A gente costumava direto descer essa escada aqui, pra ensocar, todo dia. Todo dia a gente passa por aqui. Quando vai tocar, né? A gente passava, né? Agora a gente só fica passando aqui depois de, sei lá, um... Muitos dias, né? E aqui tem uma coisa interessante no lixo, ó, que você pode fazer com o pé. É, muito legal. Você pisa aqui, ó. Pisou. Espera aí, que eu vou te ajudar. É difícil aqui. Não encosta em nada. Eu tô da paranoia, que eu não encosta em nada. Deixa eu chegar aqui só pra ter aquela emoção, ó. Aí a gente costumava andar pra lá, pra ir tocar. Você tem que mostrar o seu modelito, olha aí. Olha o meu modelito. Olha o meu. E estamos na esperança aí de dias melhores muito em breve. Muito em breve. A gente vai arrumar algumas coisas. E vamos tirar um cochilinho agora, porque a noite foi tensa. Dormimos mal. Dormimos mal. Não sei porquê, mas dormimos mal. E agora nós tivemos que trocar de quarto, que ele vai arrumar o quarto. Olha aqui, gente, como tá ficando bonito aqui. Olha lá em cima. Olha lá pra cima, gente. Que coisa linda. Maravilha. Olha a bateria. Ui. Quando não é uma coisa, é outra, né? E aí, o sol tá bom? Hã? O sol tá bom? Tá bom demais. Calma. A gente aprendeu a fazer isso aqui. Nossa, tá linda isso daqui, hein? Nossa, tá maravilhoso. Eu tirei o gorro da cabeça, porque eu tava passando um ninja. Não, você tava aparecendo... Não, você tá maluco, né? Tá aparecendo a cara do ganso. Mita, não temos que ir para a linha? Não, não. Take the... Ah, ok. As pessoas ficam bem afastadas na fila pra poder entrar no supermercado, ó. Na tela do lado, a fila é grande. Eu queria que vocês comentassem e dissessem se aí no Brasil é a mesma coisa. As pessoas estão seguindo as regras. A gente vai pegar um carrinho também ali. Essa é a nossa primeira vez no supermercado, depois que tudo fechou, né? Então já tem um mês, né? Um mais. Já. Não, vai fazer um mês. Assim, das fronteiras, eu acho que fecharam no dia 13, né? Aham. E hoje é dia 6, 7. 6 ou 7. Aí a filinha tá grande. Um monte de pessoas estão esperando para roubar a empresa. O que? Olha ali a distância. Essa é a que é a distância. Tá vendo? Tem um cara ali, gente, que ele tá vendendo naquele carro amarelo. E ele tá com a touquinha verde. Sim, ele vende frutas e legumes. E ele falando que ele tá pedindo a ajuda do pessoal porque ele precisa vender. Um preço absurdamente barato. Errou! Estamos aqui na fila. É, estamos aqui na fila. A fila entra poucas pessoas. Acho que 10 pessoas. É, e a gente tem que ficar a 2 metros de distância junto. E essa é a parada que funciona, entendeu? Ficar em casa quem puder. Tá funcionando. Ficar por um tempo porque funciona. Tá funcionando. Então, tomar muito cuidado. Isso é o que a gente tá vendo aqui, né? Não sei como é que vai ser no contexto do Brasil, mas eu acho que vale o exemplo. Vale ver como é o que tá acontecendo. É, tavam dizendo aí por causa do clima, não sei o que, aqui tá frio, tá frio bastante. A gente tá de casaco. E nem por isso quer dizer que aqui vai ser, ah, porque é frio, porque o clima é diferente, não. Aqui tá fazendo efeito porque as pessoas têm consciência do que tem que ser feito. Então, fica aí a nossa observação, né? Beijos. Até daqui a pouco que a gente vai mostrar lá dentro. Pessoal, aqui tem o álcool. O álcool. Você vai e passa sempre assim, ó. E bota a luvinha que eles tão dando aqui. Bota a luvinha. Aí você pode seguir pra fazer as compras. O mercado tá vazio aqui dentro, né? Não tá muito cheio. Então, estamos devidamente protegidos agora pra fazer as compras. Café. Vamos comprar café também. Vamos ver. Vamos chocolate, hein? Tem tempo que eu não compro chocolate. Chocolate. Ó, bota só. Olha só. R$30,99. Esse aí é o seu recado, galera. Vamos às compras, tá? Acabamos de chegar das compras aqui. Já guardamos tudo que tava. É? Mostra aí. Encontramos essa panela de impressão aqui, ó. Olha que impressionante. Ela é assim, ó. Arredondada ali. E aí você coloca. Ela é flexível, né? Você coloca. Puxa. Aí faz a pressão. E aqui ainda. Pss, pss, pss. Aham. Sou mais. Olha como é que a gente vai almoçar aqui demais. Olha lá. Solzão na varanda aqui. Aí fica bom, né? E olha só o que a gente fez. Feijão. Maionese. E arroz. É brasileiro esse almoço, né? E depois do almoço aqui, queria dizer pra vocês, dar uma atualizada aí na situação, que aqui na cidade que a gente tá, aqui em Rieca, na Croácia, as coisas estão muito mais controladas. Tem as precauções aqui, né? A gente ainda tá com as precauções. Mas, dia ensolarado, flores nascendo, trazendo esperança pra gente. Já na Croácia tava mais controlado, porque as fronteiras foram fechadas bem cedo, né? Tanto que a gente quase ficou de fora da Croácia. E a gente veio parar num lugar que tá mais tranquilo. Então, é importante, eu acho, passar essa atualização pra vocês aí. Claro que não tem aglomerações, nem nada disso. Mas a situação tá bem melhor. E a gente vai conseguir isso daí no Brasil e nos outros países. É só a galera seguir direitinho aí a regra de ficar em casa. Quem pode, é claro, né?